Boa noite, não era a minha intenção estar aqui hoje, mas diante dos acontecimentos dos últimos tempos, me disseram que eu não poderia me furtar a dizer algumas palavras a tão distinta plateia, então me trouxeram aqui na garupa de uma lambreta, e cá estou, para quem não me conhece eu sou Dulce Holanda, ex-senadora biônica, e cumpri o meu mandato de 1978 a 1986, para aqueles que não se recordam, nós senadores vulgarmente chamados de biônicos, fomos legitimamente eleitos pela arena, pelo voto indireto, depois do pacote de abril de 77 da lei Falcão, do maravilhoso ministro da justiça Armando Falcão, aquele homem fora de série, lembra? Não tem importância. E confesso que estou aqui hoje deveras aborrecida, porque muitos representantes de grande estatura estão fora da peleja, a começar pelo combatente Delfim Neto, aquele gordinho tão simpático, mentor intelectual do milagre econômico brasileiro, lembra? Não tem importância. Ibrahim Abriá, que eu, gente fina, nem se candidatou, mas foi muito perspicaz, botou o filho dele. Coronel Biratã, que Deus o tenha em boas mãos, porque vai precisar. São 111 almas querendo bater um papo com ele. Mas tem as suas compensações. São Paulo, por exemplo, pode se orgulhar dos representantes que escolheu. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro elegeu Fernando Gabeira, aquele da tanguinha de crochê, lembra? São Paulo não. São Paulo elegeu o apresentador justiceiro. Maluf, o injustiçado. Ele agora está botando ordem na casa. Nas Alagoas tem Fernandinho, minha gente, não me deixe só. Amapá e Maranhão, dois estados historicamente irmãos. Não deveria dizer dois estados de família. Não, dois estados pop. Pop pai, pop minha filha. Em Goiás, tem Ronaldo Caiado. Hoje está a capa da gaita, mas ele era tão lindo. Em Santa Catarina, Esperidião veio a mim e disse que não guarda ressentimentos. Já que sua esposa Ângela já lhe reservou uma cadeira de balanço. E na Bahia, a Seminho, cara do boneco Falcon, foi lá e conseguiu. Mas ele levou um susto, porque de repente deu PT, perda total. Mas o que eu gosto mesmo é da tecnologia. Sim, porque hoje você vota de manhã, de noite já sabe quem ganhou. Antigamente não. Antigamente a gente votava, esperava dias, semanas, até saber o resultado. A nosso favor, é claro. É por essas e outras que muitos se referem a nós como ditadura militar. Eu não concordo com esta expressão. Acho uma grande injustiça com o período de coragem moral, ao lado da razão. Eu prefiro a expressão regime de exceção. Com exceção de democracia, com exceção de liberdade, era um regime. Reclamavam da censura. A censura popularizou Camões. Toda semana tinha lá nos jornais uns versinhos dos Lusíadas. Uma receitinha de bolo, porque ninguém é de ferro. É por isso que eu acho que a gente devia começar a pedir direitos autorais. Sim, porque vamos e venhamos, não tem nada de diferente. A gente criou a Transamazônica. Lembra? Não tem importância. A Transamazônica era uma estrada que cortava a selva amazônica. Ela foi construída pelo ministro dos transportes, Mário Andreassa. Aquele pão. A Transamazônica era uma estrada que levava o nada a coisa nenhuma. Hoje tem o fome zero, que leva a coisa nenhuma a quem não tem nada. A gente criou o Mobral. Lembra? Não tem importância. O Mobral era um programa que ensinava a ler e a escrever o nome. Hoje tem a alfabetização solidária. Ninguém sabe direito o que é, mas fica bonito no projeto. O título vai bem no meio da página. A gente tem as organizações governamentais. Hoje tem as ONGs. Organizações não governamentais com dinheiro público. Esse então pega a página inteira. A gente tinha Amaral Neto. O repórter. Lembra? Não tem importância. Porque hoje tem. Ébica Margo. Não, peraí. Ébica Margotinha também. Mas algumas perguntas continuam sem resposta. Eu também tenho uma pergunta que ainda não foi respondida. Senhor candidato, vereador aos 19, prefeito aos 23, formou-se médico. E eu pergunto, quando? Mas como dizem por aí, este é um país de proporções geométricas. Um país com problemas angulares, discutidos em mesas redondas e governado por bestas quadradas. Saudades do Ernesto Geisel. Foi ele que me deu esse casaco. Me desculpem. Este foi o meu momento Joaquim Roriz. O que eu quero dizer é que nós fomos muito competentes. A gente deu um sumiço com a ética. E até agora, ninguém conseguiu achar. Mas não tem importância, né? Boa noite. O que eu quero dizer é 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 Obrigado.